Metroviários desistem de greve após reunião. Orlando Morando consegue investimento para revitalizar Teatro Elis Regina. Sama inicia obras na Rede de Água de Mauá. Confira ainda nesta edição do J Mais, taxa de juros do rotativo do cartão de crédito, bate novo recorde. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017, está no ar o J Mais ABC. Olá, boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do J Mais ABC, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira. Às 19h, pelo canal 27 da NET ABC. Acompanhe nossas notícias, participe do programa, nos acompanhando também pelo Facebook. Não vai esquecer, nós estaremos conectados o tempo todo com vocês. Agora, vamos às notícias. Após receber uma contraproposta do governo de São Paulo, os metroviários desistiram de fazer uma paralisação de 24 horas amanhã. O sindicato da categoria informou que recebeu um documento do governo estadual, contemplando algumas das reivindicações. Os metroviários marcaram uma nova assembleia para 6 de março. Até esta data, a categoria vai seguir em negociação com a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Os trabalhadores pedem que o Estado se comprometa a pagar a participação de resultados referente ao ano passado. Segundo os sindicalistas, o governo disse que não tinha verba para isso. E a Prefeitura de São Bernardo autorizou a contratação de empresas para a construção de coberturas de quadras esportivas localizadas nas dependências de 13 escolas pertencentes ao município. O investimento beira a casa dos 2,4 milhões de reais. As EMEBs contempladas com o recurso serão E o prefeito Orlando Morando anunciou a liberação de investimento para a reforma do Teatro Elis Regina. A Prefeitura de São Bernardo firmou na última quarta-feira um importante avanço para reabrir o Teatro Elis Regina, localizado na Avenida João Firmino, bairro Assunção, e que está lacrado desde o dia 18 de janeiro por graves problemas estruturais. O ministro da Cultura, Roberto Freire, em audiência em seu gabinete com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, solicitou o projeto para intervenções necessárias no espaço público, garantindo aporte na ordem de 2 milhões de reais por parte da União. Projetado no início dos anos de 1980, o teatro ficou por anos abandonado e passou a evidenciar falhas grandes nos planos básicos de segurança, como a deterioração da saída de emergência, além de goteiras, deslocamento do forro do teto, má conservação das poltronas, camarins e banheiros. Além de não possuir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um certificado a garantir condições de segurança contra o incêndio. Essas e outras notícias você acompanha em nosso portal tvmaisabc.com.br. Agora falamos de Diadema, onde a GCM adquiriu 25 novos rádios transmissores para policiamento em geral. Os rádios são materiais de apoio para os profissionais da área de segurança pública e privada. Com isso, a Prefeitura aumenta a segurança na cidade. Os novos rádios operam com tecnologia digital PTT, também conhecida como comunicação instantânea ao toque de um botão. Essa tecnologia permite a transmissão de informações na modalidade half-duplex, ou seja, é caracterizada por apenas uma direção de transmissão de cada vez. Com isso, o serviço permite aos usuários uma conexão rápida. Em Mauá, a Sama começou a implantar nesta semana a nova rede de água na Alameda Bela Vista, no Parque das Américas. A obra irá corrigir um erro do passado e traz mais segurança no abastecimento de água, que ficará distante dos coletores de esgoto e imune a contaminações. Atualmente, a rede de abastecimento está embaixo das casas e ao lado dos coletores de esgoto. Após esta obra, os moradores da Alameda Bela Vista vão receber água em fluxo constante e com o padrão de qualidade verificado pela Sama. Aos moradores do local, a recomendação é para que se organizem e armazenem água durante a obra. E operações caça-fraudes realizadas pela Sabesp na capital e também na região metropolitana de São Paulo identificaram na última terça e quarta-feiras seis casos de irregularidades que somados correspondem ao desvio de quase 9 milhões de litros de água, volume suficiente para abastecer uma população de aproximadamente 1,8 mil pessoas em um único mês. Para identificar esse tipo de crime, a Sabesp trabalha com as equipes de caça-fraude que acompanham o consumo e vistoriam os imóveis. Nas operações conjuntas realizadas em janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados até o momento 68 boletins de ocorrência contra furtadores de água na região metropolitana de São Paulo. Agora vamos aos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial fechou em baixa de 0,46%, vendido a R$ 3,05. O euro encerrou com desvalorização de 0,22%, cotado a R$ 3,23. Já a Bovespa fechou em baixa de 1,56%. Taxa de juros do rotativo do cartão de crédito bate novo recorde em janeiro. É o que mostra levantamento realizado pelo Banco Central. A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito subiu e bateu novo recorde no início deste ano. A taxa chegou a 486,8% ao ano em janeiro. A tarifa subiu 2,2 pontos percentuais em relação a dezembro e foi a maior da série histórica iniciada em março de 2011. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. A taxa do crédito parcelado também subiu e ficou em 161,9% ao ano, a alta de 8,1 ponto percentual em relação a dezembro. Outra taxa de juros alta na pesquisa mensal do Banco Central é a do cheque especial, que ficou em 328,3% ao ano, com uma pequena redução em relação a dezembro de 0,3 ponto percentual. A taxa média de juros para as famílias ficou em 72,7% ao ano, em janeiro com alta de 1 ponto percentual em relação a dezembro. A inadimplência do crédito considerados atrasos acima de 90 dias para pessoas físicas ficou estável em 6%. Esses dados são do crédito livre, em que os bancos têm autonomia para aplicar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros. No caso de crédito direcionado, empréstimos com regras definidas pelo governo, destinados basicamente aos setores habitacional, rural e de infraestrutura, a taxa de juros para pessoas físicas ficou estável em 10% ao ano. A taxa cobrada das empresas subiu 1,6 ponto percentual para 12,5% ao ano. E se você tem dinheiro para sacar do FGTS inativo, mas está fora do Brasil, fique atento na reportagem a seguir. Se você tem dinheiro em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, mas está fora do Brasil ou temporariamente no exterior, não se preocupe, pois você pode receber o dinheiro sem precisar voltar ao país. Se você tiver conta na Caixa Econômica Federal, basta acessar o site www.contasinativas.caixa.gov.br e autorizar o depósito automático do valor em sua conta. Mas se você não tiver conta na Caixa, basta seguir estes passos. É preciso imprimir e preencher um formulário de solicitação de saque do FGTS. Em seguida, vá a um consulado brasileiro no país onde está, entre 10 de março e 31 de julho. É preciso levar a solicitação de saque preenchida, mas não assinada. A assinatura só deve ser feita na presença de um representante consular. Leve também original e cópia dos seguintes documentos, RG e carteira de trabalho. O dinheiro será depositado em uma conta bancária em nome do trabalhador no prazo de 15 dias úteis, caso não haja nenhum erro de informação. Caso não tenha conta bancária no Brasil, o trabalhador pode indicar a conta de alguém de confiança para receber o depósito. Ah, e para saber se tem ou não contas inativas do FGTS, basta acessar o site www.contasinativas.caixa.gov.br ou ir a uma agência da Caixa levando documento com foto, carteira de trabalho e número do PIS-PASEP. E você confere no próximo bloco uma entrevista exclusiva com o vereador de Mauá, Marcelo de Oliveira. Um giro pelo trânsito no ABC. A importância de sangue neste carnaval. E a previsão do tempo para amanhã. Tudo isso daqui a pouquinho, mas não saia daí de jeito nenhum. O J Mais volta em instantes. Pronto, e a gente continua aqui agora pelo Face. Pronto, já estamos de volta e agora eu recebo com muito prazer, nos estúdios do J Mais ABC, o vereador da Câmara de Mauá, Marcelo de Oliveira. Boa noite, Marcelo. Prazer muito grande recebê-lo. A gente poderia começar falando um pouquinho dos principais projetos da casa agora, não é? Fique à vontade. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Décio. Uma satisfação estar aqui novamente na casa. E o projeto importante na Câmara Municipal é a questão dos cargos que está para chegar na nossa Câmara. Que a Justiça empreitou uma ação no governo do Dona Izete para diminuir os cargos. E esse projeto já chegou até a Câmara e foi retirado pelo prefeito Áfila, que está analisando e está enviando novamente para a Câmara. Ele tem até agora o mês de maio para poder esse projeto ser aprovado. E a diminuição dos cargos vai ter também a questão da escolaridade. A gente tem certeza que vai ser um projeto que vai ajudar bastante a cidade, até na questão do momento difícil que nós estamos vivendo no econômico, com a diminuição dos cargos e a diminuição do gasto público com a folha de pagamento. Agora, tem um outro assunto que gerou muita polêmica, não é? E que levou a entrar com uma ação no Ministério Público, sobre a utilização de maneira ilegal de uma visão, de uma logomarca. Explica para a gente o que eu estou querendo saber. Na primeira sessão, eu apresentei um requerimento na Câmara Municipal, cobrando o prefeito baseado em que lei ele está utilizando a logomarca na cidade. Os vereadores acharam por bem reprovar o requerimento. Com essa reprovação, eu entrei... Que logomarca é essa, vereador? É um M, da cidade de Mauá. De Mauá, da cidade. É, da cidade de Mauá, um novo tempo, um M amarelo, tem amarelo, azul e vermelho, mas tem mais amarelo. Uma logomarca nova. É, com a cor da campanha do atual prefeito que ele fez em outubro. Pintando a cidade de amarelo, não usa o brasão mais da cidade em vários locais. Até no site hoje da prefeitura não tem mais o brasão da cidade. Então nós entramos no Ministério Público, baseado na Constituição Federal, que proíbe ter a logomarca. Nós temos a lei orgânica, no artigo 71, no parágrafo 3º, também, que proíbe logomarca. Você pode fazer alguma promoção social, educativa, não da impessoabilidade que é o que o prefeito está fazendo. E também baseado em uma lei que foi aprovada em 2013, também proibindo usar a logomarca na cidade de Mauá. E essa ação nós entramos no Ministério Público, pedindo para ensarcer o horário do que já foi feito. Foi feito ilegalmente, a lei proibindo. Também a inegibilidade de oito anos. Você já fez alguma consulta na própria Câmara Municipal do uso dessa logomarca? Nós temos lá a lei na Câmara que não pode ser utilizada. Essa lei que hoje foi votada em segunda votação, uma nova lei. Ele vendo que estava errado, o Executivo, enviou a lei para a Câmara e hoje foi aprovada em segunda votação para tentar legalizar o que já foi feito. Então, isso significa que ele sabe que está errado. Porque se estivesse correto, ele não iria mandar outra lei para a Câmara Municipal para legalizar o que já foi. Bom, a gente coloca à disposição aqui também o J. Mais para ouvir a parte do prefeito. Sem dúvida. E explicar o porquê do uso dessa logomarca. Como o vereador define o seu posicionamento na Câmara atualmente? O nosso posicionamento na primeira sessão, já falei à tribuna e registrei de oposição ao governo que está aí hoje. É um projeto diferente do que nós, que nós disputamos. É um plano de governo onde é muito difícil de ser concretizado. Para você ter uma ideia, só na saúde o plano de governo deles são 200 milhões a mais por ano. Nós vivemos um momento difícil financeiro na cidade. Então, é muito difícil de conseguir implementar esse plano de governo. E uma das coisas importantes também, voltando aqui na ação, é que nós vivemos um momento que não temos dinheiro para fazer nada. Tem dificuldades, prefeito, tudo reclamando e gastando com dinheiro, pintando, outdoor, faixas. E não tem nenhum empenho. Se procurar lá no site da prefeitura, não tem nenhum empenho de como foi feito isso. Que o correto era estar lá no site, na transparência, no portal de transparência, qual empresa que foi contratada, quanto que gastou, não tem nada lá. Então, é um dos motivos também que a gente está cobrando para que o prefeito tenha a transparência com a população de Mauá. Ok, prefeito. Obrigado, vereador, pela sua presença. E, novamente, repito, estamos à inteira disposição do prefeito do município de Mauá para que explique essa questão do uso da logomarca. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Boa noite. Vereador da Câmara de Mauá, Marcelo de Oliveira, visitando aqui o J Mais. Agora vamos saber como está a situação do trânsito no ABC nesta quinta-feira. E quem traz informações é a repórter Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana. Boa noite, Darcio. E a todos que nos acompanham. Olha, Darcio, a chuva que caiu pela região na tarde desta quinta-feira foi rápida, mas foi o suficiente para causar transtorno ao trânsito aos motoristas. Para se ter uma ideia, Santo André registra agora, no horário, 30 quilômetros de congestionamento. E as vias mais problemáticas no momento são a Avenida Dom Pedro II, a Avenida dos Estados, a Itamaraty, a José Antônio de Almeida Amazonas, que é onde nós estamos agora, e a Ramiro Coleone. A José de Antônio de Amazonas, ela tem o trânsito tanto no sentido quem vai pegar a Itamaraty, centro de Santo André, como também quem vai próximo à Fundação Santo André para pegar a Prestes Maia e ali o acesso que ela dá tanto a São Caetano, também como a São Bernardo do Campo, para pegar a Lions. Então, essas vias estão congestionadas. São Bernardo do Campo, cidade vizinha, registra agora 55 quilômetros de congestionamento. A Álvares Guimarães, a Brigadeiro Faria Lima, a Caminho do Mar e o Corredor ABD, neste momento, trânsito parado para os motoristas. Eles não saem do lugar, andam com muita pouca velocidade. São Caetano do Sul registra 8 quilômetros de congestionamento. A Avenida dos Estados, a Avenida Goiás e a Guido Alibete, estão problemáticas aos motoristas. E para finalizar nosso giro no trânsito, Darcio, a Diadema apresenta agora 13 quilômetros de lentidão e a Avenida Alda, a Antônio Piranga, a Avenida Eldorado e a Pirapolinha, já na chegada ali à Diadema, neste momento, também, tudo parado aos motoristas. E também, para quem usa o transporte da Metra, o Trólibus, Um telespectador nos mandou uma mensagem, dizendo que a falta de energia entre Santo André e São Bernardo afetou os veículos movidos, aqueles cabos elétricos. Apenas os híbridos e também a diesel é que estão funcionando agora. Portanto, quem tem que usar o Trólibus, pode ser que vai encontrar alguma dificuldade, principalmente as linhas de São Bernardo para Santo André. É com você aí no estúdio, Darcio. Obrigado, Dona Flávia. Você sabia que doar sangue, principalmente antes do Carnaval, é um ato de cidadania e de extrema importância? Saiba como fazer sua parte na reportagem a seguir. É por tudo isso que a ProSangue pede para que as pessoas façam as suas doações durante o período pré-carnavalesco. Fazendo, então, sua doação com antecedência. Você ajudará quem mais precisa e ainda vai curtir o feriado com tranquilidade. Durante o Carnaval, há um aumento de solicitação de sangue pelos hospitais. Porém, neste período, a doação diminui. Muita gente tira os dias de folga para viajar ou fazer outros programas. A Fundação ProSangue de Hospital das Clínicas registra queda de doação e opera em fevereiro com 50% abaixo do ideal. A estimativa é que a instituição fecha o mês com 8 mil bolsas de sangue coletadas, sendo que são necessárias 12 mil bolsas mensais para suprir o abastecimento de cerca de 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana de São Paulo. Traduzindo em números, a retração é da ordem de 35%. Requisitos básicos para a doação de sangue. Estar em boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Para menores de 18 anos, verificar no site documentos necessários e formulários de autorização. Pesar no mínimo 50 quilos. Não ingerir bebida alcoólica 48 horas antes da doação. Não ter realizado exame e procedimentos com endoscópio nos últimos seis meses. Não ter feito tatuagem ou piercing nos últimos seis meses. Não ter diabetes com uso de insulina ou epilepsia. Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade. Estar descansado. Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. E alimentado. Evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação. Apresentar documento original com foto recente. Que permita a identificação do candidato. Emitido por órgão oficial. Carteira de identidade. Carteira de identidade de profissional liberal. Carteira de trabalho e previdência social. Ou carteira de habilitação. Mais informações no Alô ProSangue. Que é o 0800-5503-00. A Fundação ProSangue, um dos maiores bancos da América Latina. Coleta e processa mensalmente aproximadamente 12 mil bolsas de sangue. Que são destinadas a mais de 100 instituições públicas. Sendo responsável por cerca de 32% do sangue coletado em toda a região metropolitana do estado. Ainda falando sobre cuidados com a saúde, neste carnaval o Ministério da Saúde vai distribuir camisinhas em todo o país. Acompanhe detalhes em nossa reportagem. E até o início deste carnaval, o Ministério da Saúde vai distribuir 77 milhões de preservativos em todo o país. A ação faz parte da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, sobretudo HIV e AIDS. Neste ano, o eslogan da campanha é No carnaval, use camisinha e viva esta grande festa. De acordo com o Ministério da Saúde, há um crescimento muito grande de infecção de HIV entre jovens, especialmente de 15 a 24 anos. A distribuição das camisinhas será feita em postos de saúde e unidades móveis instaladas pelas prefeituras durante os dias de folia. Serão 74 milhões de preservativos e 3 milhões femininos. Apesar do fluxo de informações sobre as DSTs, dos acessos aos métodos de proteção, o Brasil enfrenta uma epidemia de casos de HIV e AIDS, com cerca de 40 mil novos infectados por ano, principalmente entre jovens de 20 a 24 anos. Além da prevenção, a campanha também faz um alerta para a necessidade de passar por testes que podem diagnosticar as DSTs. No caso de AIDS, por exemplo, há mais de 100 mil brasileiros que vivem com a doença sem saber. Além disso, a taxa dos soropositivos que estão em tratamento não chega a 30% do total de infectados que sabem do diagnóstico. Segundo o Ministério do Trabalho, outro apelo é para que todos façam hoje. O Brasil tem mais de 100 mil portadores de HIV que não sabem desta informação. E mais de 200 mil pessoas têm o vírus. Sabem disso? Mas não se tratam. Agora falamos sobre esporte. O ginásio Noêmio Assunção, no bairro Camilópolis, será palco para a realização das seletivas das equipes e base de handball de Santo André. Meninos e meninas nascidos entre 2001 e 2007 podem se inscrever por uma vaga no elenco das equipes infantil, cadete e juvenil. As atividades acontecem nos dias 5 e 12 de março, das 9 às 11 horas da manhã. Agora vamos à previsão do tempo. Em Santo André, a mínima prevista é de 21 graus e máxima de 30. Na capital, mínima também será de 21, máxima de 32. No litoral, o tempo oscila entre 23 de mínima e 34 graus de máxima. No interior, a previsão é de 22 graus de mínima e 33 graus de máxima. O J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere a meia-noite e meia. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Um bom descanso. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri